3, 2, 1... Começou. Calma aí. Já tossiu já? Então, fala pessoal, tudo bem? Eu, Gabriel Felipe, tô aqui. E a gente vai fazer hoje o desafio do Travessão. E hoje eu trouxe ele, meu querido amigo, meu parceiro, meu camarada, Miguel Costa. Miguel, fala um pouquinho de você, já fala as novelas que tu já fez, fala um pouquinho de você. Eu sou ator desde 9 anos, comecei no teatro. Já fiz o milagre de Jesus, meu primeiro trabalho. Desde então vem fazendo outros. Tipo, Terra Prometida, Malhação. Malhação, meu amigo, Malhação. E o último foi Mister Brawl. MiguelCosta03, que é o Instagram dele, tá bom? E a gente vai começar agora a fazer o desafio do Travessão. Então, pessoal, a regra é o seguinte, são 5 chutes pra cada um. E quem acertar mais vezes, o Travessão ganha. E quem perder vai fazer um desafio que o outro escolher. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio aí. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai dar uma aquecidinha, né Miguelzinho? Pra acertar o Travessão, que é fácil. É muito fácil acertar o Travessão. Agora, vamos ver se o Miguel consegue fazer assim fácil. Ohhhh! Primeiro chute. É muito fácil acertar o Travessão. Uhhhh! Calma aí, você tem alguma declaração a dizer aos seus fãs? Não sei chutar bem, mas é isso aí. Então é isso aí. Então vamos embora. E... Chute um do Miguel. Eu vou chegar aqui e só vou fazer assim, ó. Uhhhh! Uhhhh! Ah, gente! Só pra avisar que tá valendo o Trav também, se acertar um pedacinho da Trav é um ponto. E o Travessão também é um ponto. Vai ser gol, vai ser gol. Quer dizer, gol, traga. Uhhhh! Agora sou eu. Mais gato. Eu vou aqui e vendo que a gente tem bacana aqui foi um um banheiro. Eu vou entregar! Ohhhh!! Ohhhh!! Um boi!! Um boi!!! Um boi!!! Um boi!!! Um boi!!! Um! Um hogy lo vidas em praticamente. Um beijo Salute A gente vai fazer cobrança de falta. Se liga, um vai pro gol e o outro vai chutar. E só lembrando, gente, só pode chutar do círculo central pra trás. Ou seja, nesse círculo aqui do lance. É, do círculo central. Sim! 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 Nossa, é uma salva! Ah, ele ia pro travessão. Ui, essa tu não ia pegar não. Caraca! Eu juro que... O moleque tá agarrando muito. Ah, cara! Eu sei! Escolhe um ângulo aí. Esquerdo. Em cima ou embaixo. Em cima. Já. Eu pedi pra você escolher. Você escolheu. E eu nem bati com força. Eu deixei você pra jogar. Ah, deixei. É porque tá na frente das câmeras. Não quero te humilhar. É porque eu não sei bater, cara. Não sei. Não sei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ai, agora tá acabando. Eu te faço um gol agora se quiser. Galera, me desafiou pro desafio do pênalti. Vai, então. Você quer quantos chutes? 3 chutes. Calma! Tava te testando, cara! Tava te testando. Tava te testando. Eu não sei nem jogar bola. Vou fazer um gol ou não. É nem isso. É gol! Do Miguel Costa! Então, pessoal. A gente vai fazer agora o desafio dos pênaltis. Vamo lá. Quem ganhar, ganha. Quem perder, perde. E vai fazer o desafio do Miguel. Ou fazer o meu desafio. No caixinho. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu perdi. Pro ruim. Pro ruim. Pro ruim. Eu tava muito confiante. Então, pessoal. Agora eu vou cumprir o desafio que ele vai propor. Qual o desafio? Calma aí. Já sei. O quê? Cair na piscina. Corrope tudo. Ok. Fala aí, galera. Então, pessoal. Estamos aqui pra cumprir o desafio que eu falei que ia fazer. Que é cair na piscina de roupa. Vai ter que ser rápido. Porque o pessoal aqui da piscina vai reclamar. Verdade. Então, a gente vai fazer o bagulho rapidinho. Tá bom? É o Miguel. É o bagulho aí. Vamos. Um. Dois. Três. E vai. É isto. Então, é isso, pessoal. Desafio feito. Valeu. Se inscreva no canal. Dá um like pra gostar do vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Miguel Costa. Até pra mais. Tchau, pessoal. Valeu.